Coração de estudante, a de se pensar na vida, a de se pensar no mundo, ô querida, meu Deus do céu, olha aqui gente, uma nova vida, é rapaz ou raparigada? É mais um rapazinho, já tens algum? Já tenho um. Ai, tu estás igual eu, não tenho seis. Ai, será que eu vou ter seis? Não, vai ter dois, vai ter mais. Vai tirar por debaixo, querida? Acho que ficou. Isso, 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 que Nossa Senhora do Dom Parque deu uma boa hora. Ai, cada vez que eu vim aqui na JR Educação, eu fico mais assim, mais feliz, mais realizada, agora ouço uma mãe me atende, olha aqui, que coisa mais querida. Então tu sabe o que eu estou sentindo? Sim. Sabes, né? A gente quer mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos, a melhor educação, a gente quer o melhor futuro, quem sejam felizes. Como é que vai ser o nome? João Lucas. João Lucas. Ô, João Lucas. Ei, é a Maricotinha, querido. Fica quietinha, ainda dá ponto verde. Ô, estimada, como é que é o teu nome? Ô, Gisele. Ô, Gisele. Ô, não sei, eu já conversei com uma e duas pessoas aqui, né, que eu tive, e hoje eu trouxe o Vanderlei pra conhecer aqui a JR Educação. O Vanderlei tá... Cadê o Vanderlei, meu Deus? Oi? Ô, Vanderlei, onde é que tu andava, soltanço? Ele vim pelas escadas, ó, ele tem medo e levado, é um tolo, né? Vou vim sentar aqui, rapaz, eu vim pra te conhecer. Ai, desculpa, né? Leve a gente pra fazer, né? O estudo da gente, né? Direito, senta, direito, não fica fazendo coisa balançada aí. Ô, ô, Gisele, né? Gisele. Ô, Gisele. Ô, tava aí, eu vim com o Vanderlei agora, o Vanderlei, o Vanderlei, o Vanderlei. Tu já paraste pra pensar, eu te amarelo pra ele, que tu vás estudar, fazer um curso, né, assim, uma faculdade, que tu vás ser uma pessoa que puxa pela cabeça, faz informações. Muri, aí ele ia ser uma pessoa que, com a minha fala, ele botou a chorar, né, amigo? Aí, ó, tá emocionado, né? Porque daqui a 12 anos, ele já vai ser uma pessoa que pode, aí, ó, andar pela ali e fazer, ó, a profissão dele, que ele ia avisar, vai fazer logística, ó, e pra entregar, vai me ajudar mais bolacha também, pra fazer, isso, pra fazer direitinho, o que que é melhor entregar aqui, qual é o caminhão, o que que leva, porque ele não leva essas coisas todas, né, né? Ai, daí, daí, ele, ó, já, eu fico pensando, né? Meu demais, foi ontem, ou tava assim, ó, passa tão rápido, né? Quando eu ganhei o Vanderlei, quase morri, ô, minha filha, eu tive por debaixo também, né? Mas ele, cabeçudo, com ele, né? É, cabeçudo desse tamanho. Aí, na hora que passou, meu Deus, isso, foi. Quando passou a cabeça e o ombrinho, parece que a paz volta a reinar no mundo de Jesus, e me deu uma coisa, né? Aí, vai crescendo, vai crescendo, e vou crescendo, a gente não vai ver no tempo. Oxe, tá um rapaz feito, já vai fazer uma faculdade, né? Que bonitinho. Não é porque é meu, mas a gente é tola, né? E daí, então, querida, poder ver o Oxfavê, posso mostrar pra ele? Posso conhecer o Oxfavê? É, ali tem a direção, as salas de aula, a sala do lancho, do lanchinho, né? Isso, o Vanderlei, deixa eu tomar um café, daí tu vai ali, ó, a mãe, a mãe manda uma talhada de pão pra ti, cagada com margarina, a mãe brulha bem direitinho, quando tu vier fazer pra não, tchau, como tomar um cafézinho, e aí, cara, a gente se vai, mas pode dar tudo pra ele. Então, tá bom, eu vou mostrar pra ele, tu me dá, com licença, né? Tá, tá bom, tá. E aí, vamos ver, ele, ó, ele chora tolo, vamos zonar, eu também. Ó, gente, que momento mais feliz de trazer o filho pra faculdade, pra ele começar um novo, assim, um novo caminho da informação, não é demais? JL, aqui, ó, JL Educação, tô até, facvestre, centro universitário, Quero, quer realizar o teu sonho, aprender, né? Aquilo que tava guardado lá dentro do âmago do torcer, tira pra fora e vem pra cá, estudar, se informar e ser feliz. Queres? Se queres, queres. Se não queres, diz, vem, vem, não basta arrepender.